Noticiário Regional, às oito e meia da manhã, com António Macedo Ferreira. O Tribunal da Comarca da Madária decide hoje se arquiva ou manda para julgamento o caso Cuba Livre, no qual o antigo Presidente do Governo, Alberto São Jardim, é erguido, tendo ao Ministério Público defendido o arquivamento. O processo Cuba Livre tem sete arguidos e envolve crimes de abuso de poder, violação da execução orçamental e prevaricação com duolo e na forma tentada. Tem por base um inquérito mandado instaurar a 28 de setembro de 2011, pelo então Procurador-Geral da República, Fernando Pinto Monteiro. Em investigação estiveram alegadas irregularidades na elaboração e execução dos orçamentos da região autónoma, na altura da governação do Social-Democrata Alberto São Jardim, assim como problemas com o reporte dos encargos assumidos e não pagos. O valor da dívida oculta do arquipélago foi avaliado em cerca de 1.100 milhões de euros. O valor indicado para a dívida pública total da Madeira ascendia, na altura, a 6,3 mil milhões de euros, uma situação que resultou num programa de ajustamento económico e financeiro celebrado entre os governos regional e central. Alba São Jardim, que esteve no poder na Madeira durante quase 40 anos, foi ouvido no âmbito deste caso e deste processo em 2016, ou seja, no ano passado. Os atestados médicos para as cartas de condução passam a ser, a partir de hoje, emitidos por via eletrónica, mas muitos médicos afirmam que vai ser difícil cumprir os requisitos legais nos centros de Sude. O Governo adiou dimissão dos atestados médicos informaticamente para cartas de condução, adiamento que foi justificado pela necessidade de concluir a validação das aplicações informáticas no setor privado e social, bem como para a criação de novos centros de avaliação de condutores. No futebol, o Meritim perdeu a possibilidade de garantir a nona qualificação europeia da história do clube ao empatar ontem à tarde em casa 1-1 com o Estoril Praia, a uma jornada do fim do campeonato. Os verdes roubretes estiveram a vencer graças ao golo de Raul Silva aos 57 minutos, mas viram o antigo jogador Kleber empatar aos 76, um minuto depois de terem ficado em desvantagem numérica por expulsão do mesmo Raul. Nota também para o técnico do Meritim, Daniel Ramos, que manteve com este empate a invencibilidade da equipa em casa no campeonato, desde que assumiu o comando da equipa, somando 10 vitórias e 5 empates. O técnico Daniel Ramos diz que o Meritim tudo vai, no entanto, fazer para conseguir um lugar europeu na última jornada da Liga. Temos tudo a resolver no último jogo e vamos preparar a semana com esse intuito de ir em passos de Ferreira, resolvermos a nosso favor esta classificação. E quem consegue um sexto lugar com tanta adversidade, esta é mais uma, acho que é um grande prémio conseguir ficar apurado para as competições europeias no próximo jogo. É, sem dúvida, um grande prémio. E esta equipa merece obter esse grande prémio, por aquilo que já sofreu, por aquilo que já passou, por aquilo que conquistou. O objetivo para alcançar na casa do Passos de Ferreira, na próxima jornada, declarações de Daniel Ramos ontem no final do jogo, declarações restadas pela RTP. Com a decisão de pontos, com esta divisão de pontos, no encontro de ontem, entre o Desportivo de Chaves e o Rio Ave, um jogo que ficou empatado. O Meritim soma 49 pontos no sexto lugar e os vilacondenses têm 46, deixando a decisão para a derradeira jornada, em que os derrubos vão deslocar à casa do Passos de Ferreira e o Rio Ave vai receber o Balenças. E depois de ter sido derrotado o Nacional, o Sporting de Braga confirmou o quinto lugar na Primeira Liga Portuguesa de Futebol, o golear em casa, o já despromovido Nacional por 4-0. O brasileiro César, com um autogol, aos nove minutos, desabriu o caminho para o triunfo bracarense, confirmado pelo Sérvio Nicolá, aos 37 e depois aos 41 minutos, e pelo Português Neto, aos 81 minutos, do jogo que se estreava na equipa principal. João de Deus, o treinador do Nacional, descreve o jogo como mau para a equipa. É difícil explicar alguns erros individuais. Alguns são difíceis de explicar. Outros nós podemos tentar identificar a questão fulcral do problema, que tem a ver com questões mentais. Mas há erros que não dá para explicar. É difícil também. Eu tenho dificuldade, gostaria, gostaria, mas também tenho dificuldade para explicar alguns erros. Há uma entidade patronal que temos que respeitar e o jogar e o entregarmos ao jogo e o prepararmos ao jogo e o treinarmos. É assim que se consegue fazer os jogos. Mas depois, aqui a questão é, ok, o resultado final, 4-0. Muito bem. Mas eu penso que este jogo se resume a três erros individuais graves, muito graves, que fazem com que hoje estejamos aqui a falar de um resultado volumoso num jogo em que há uma grande discrepância no score. João de Deus, com alguma dificuldade em explicar ou encontrar a justificação para este 4-0, em que o Nacional foi derrotado pelo Sporting de Braga, o Nacional já despromovido, permanece no último lugar do campeonato, o Sporting de Braga confirmou o quinto lugar, com 54 pontos, enquanto os alvinegros ocupam a posição 18, última no campeonato, com apenas 21 pontos. Na 2ª Liga, a União venceu o Gil Vicente por 5-1, com um hat-trick de Mica, num jogo da 41ª e penúltima jornada da 2ª Liga Portuguesa de Futebol. Com este triunfo, selado com os três golos de Mica e dois de Flávio Silva, contra o tento parcelense de Mário Genobici, confirmou o estatuto de melhor equipa da 2ª volta da 1ª Liga. A União tem 36 pontos. Com mais gente este ano, decorreu uma parada de automóveis e motos clássicos, na Marginal do Funchal. Cerca de 400 veículos participaram nesta iniciativa, que está inserida na Festa da Flor. O secretário da Economia salienta que há uma melhoria em relação ao primeiro ano. Eduardo Jus diz que a animação não foi esquecida. O que nós quisemos aqui foi aperfeiçoar a iniciativa do ano passado, que constitui já o foco do 2º fim de semana da Festa da Flor. E como foi o primeiro ano, tiremos uma série de observações que mereceram alguma melhoria, nomeadamente ao nível da animação. Procuramos ter mais pontos de animação ao longo da parada, fazendo com que se sentisse a música do princípio até o fim. Há aqui a introdução de umas majoretes, a introdução de mais uns elementos de animação. E este ano, por ser o segundo, isto é normal que aconteça, a afluência também é maior em termos de participação. Temos cerca de 400 veículos, entre motas e automóveis, que aqui participam. Não é só aquilo que vai acontecer aqui no desfile, propriamente dito, mas é todo o ambiente que se vive antes de começar a parada. E é uma alegria intensa e que revela bem este espírito da Festa da Flor. Eduardo Jus diz que é uma aposta ganha e que vai ter continuidade. O Secretário da Economia diz que há uma preocupação de cada vez mais envolver outros públicos. É para continuar. E é a afirmação. Nós estamos vindo a melhorar e a inovar. Ainda ontem fizemos o Muro da Solidariedade, em complemento ao Muro da Esperança, que era feito com as crianças. O Muro da Solidariedade foi mais um apontamento, neste caso, para os menos jovens, que são pessoas que têm uma vida vivida e acumulam uma experiência que é fundamental para a sociedade. E foi uma forma de os trazer também à festa, de participarem com a colocação de uma flor, mas também ter o seu espaço nesta celebração. Esta é uma festa de paz, de uma mensagem de grande harmonia. Temos sempre recorrido às crianças e às flores para o fazer. Entendemos que devem de ser as crianças, às flores e também àqueles que são menos jovens a participarem neste processo. Foi mais uma coisa diferente, mas foi emotivamente interessante de testemunhar a alegria dessas pessoas e o contributo que deixam, porque esta festa é exatamente isto. É uma celebração da vida, é uma celebração da alegria. As iniciativas da festa da flor que vão continuar agora mais com a vertente cultural. O Bloco de Esquerda promoveu um debate no Funchal sobre a precariedade laboral presente, a deputada da Assembleia da República, Isabel Pires. As negociações com o Governo da República destas matérias não têm sido fáceis, há mesmo algumas divergências, mas não é o único problema que atinge os trabalhadores. A parlamentar fala de assédio moral, o assunto que vai ser em breve discutido na Assembleia da República. Está a decorrer o processo sobre o combate ao assédio moral, que é, ao lado do tipo de contrato de trabalho que existe, é um dos legelos que mais afeta os trabalhadores, seja no setor público, seja no setor privado, seja num call center, seja numa fábrica, seja no continente, onde quer que seja. O assédio passou a ser utilizado pelos patrões com um sentimento de impunidade tal que muita gente já nem sequer, muitas vezes, demora muito tempo a perceber-se de que está a sofrer uma situação de assédio, porque considera aquilo normal, é normal o patrão fazer determinadas coisas. E temos recebido algumas denúncias, escabrosas mesmo, de algumas situações, e, portanto, estamos também a ultimar esse projeto, que eu acho que vai ter um impacto, mais que não seja simbólico, e de fazer perceber que a impunidade não pode continuar. Além do combate à precariedade laboral, o aumento do salário mínimo para os 600 euros é outro dos objetivos do Bloco de Esquerda. O Monte assinalou mais um aniversário. A freguesia foi criada há 449 anos, numa cerimónia em que participaram a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, e também o Presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafofo, ambos candidatos nas autárquicas de outubro. A cerimónia foi organizada pela Junta de Freguesia, presidida por Idalina Silva, e serviu também para homenagear, a título póstumo, o ex-presidente José Pestana Rodrigues e antigo chefe dos carreiros Norberto Couveia. O autarca Paulo Cafofo destacou o trabalho realizado pela Câmara do Funchal para melhorar a qualidade de vida e o enriquecimento turístico daquela freguesia. O autarca destacou a construção da Capela Mortuária, a recuperação da Ponte do Pisão e a aquisição do edifício da antiga Estação de Comboios, do Monte, no Largo da Fonte, um centro histórico e um posto turístico. A Câmara do Fundo Toda a informação em www.dnoticias.pt